Salve rapaziada, estamos aqui, Busy Surfing Crew em Saquarema, praia lotada, o evento demorou vários dias pra acontecer, hoje a gente vai estar prestigiando um pouquinho aqui, vai rolar um podcast com o pessoal do surf de mesa, quem não segue eles lá no Spotify, inclusive segue o pessoal lá da Flamboyar, vai rolar agorinha, enfim, daqui a pouco a gente vai dar um rolê por aqui, também vai achar uma vala, vai prestigiar o campeonato, acompanhe esse vlog especial de Saquarema, só tá começando, vambora! Agradecer aí, Zanin, Rafa, valeu pelo espaço, tamo junto! Olha a Marola, o mar tá bem estranho hoje ainda, olha o Fioravante, caiu! Olha a galera, os preparativos, podcast, Carol, Rafa, vamos lá, aqui tá as ondas da galera aqui na frente, o campeonato rolando ali atrás, viu? A gente faz, como eu disse, a gente faz o que ama, a gente toma pra passar a mensagem do surf em si, porque tem os caras do surfar também que, porra, eu me interrompo neles, né, o surf já não tá mais com a gente, mas há alguns anos atrás eles também eram pioneiros, eles falavam uma frase que eu levo muito pra minha vida, que é, se mais pessoas surfassem, o mundo seria um lugar melhor, e realmente, né, pô, quando tu surfa, quando tu tá bem, tá conectado com a natureza, tu esquece de tudo, né, cara? Então, por mais pessoas sentindo, né, esse, esse sentimento, assim. Temos um tênis, temos um tênis, terezinho branco, terezinho branco dele. Eu ando na vertical, irmão! Vai, malandro! Vou pegar a opinião do nosso atleta aqui. Medina perdeu, Felipe Toledo acabou de perder. O que vai acontecer nesse campeonato, cara? Tá fazendo live não, né? Qual que é a torcida pra quem agora? Iago? O Iago, ele tá na onda aí. E aí, os bravos! Satisfação, hein? O negócio é o seguinte, não teve surf de brasileiro. Alguns perderam, alguns grandes nomes. Medina, Ítalo, Felipe. Mas estamos na torcida aí pro Iago Dora agora. Conterrâneo, vai quebrar tudo. Tenho certeza que ele vai ganhar um campeonato, hein? Tô sentindo, tô pressentindo. No último dia viemos aqui na área do evento. Pelo menos no último dia, né, Lucas? Ela tá maluco, pô! Ela tá maluco, pô! Brasil, porra! Brasil! Brasil! Real! Minha! Brasil! 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 Aplausos 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 Mind Aplausos 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 E aí, e agora eu posso abater, e agora? A torcida. A final, boa! Ganhou do Jon Jon, caralho! Só mais uma agora pra levar o caneco. Vamos, Yara! Bora, Matheus, concentra! Isso! Espero que faça! Vamos lá. E aí, C, programa. i. E aí, vamos lá. Tá linda. E ela só está gastando meu tempo Então, por que não se juntar? O que que rola aqui antes da final? Altinha monstra Uma gata garota, como ela vem Vai amor, mostra tua habilidade 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 Os dois fizem uma onda pra disparar Vai amor, mostra tua habilidade 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 Boa Boa Uma major turn Vai amor, mostra tua habilidade 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 Porque daí joga, né? Ela joga Só casa Não, porque também não vai na base Deu, velho Dere de água Deram dez? Dez Bora, fechar a fatura agora Vá 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 Quero te ver mais sem bebê, mas não. Como ele cobra? Vou passar o resto do meu dia com a família. Calma, gente, cara. Se você tirar um 10, vocês estão preocupados com uma batida. Calma. Olha o Iago lá. Agora, Iago! Agora, mais um aéreozão e fechou a patroa. Ah, tranquilo. Bora, velho. Pode cair que eu deixo. Sai pra lá. Sai. Vou retirar no domingo mesmo, tá? Estou aqui com a galera do... Campeão! É campeão! É campeão! Caragoão! Cabraão! Caralho! 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 É isso! Sacanagem! É se esconcretizou, velho. Tá bom. Eu tava passando pra entender isso. Mas não faz. Caralho! Que momento, hein? É emocionante, hein? Olha a vibe do churrasquinho do campeão. Ganhou o título, tá jogando uma altinha. Lucas Costa aqui, ó. Curtindo o final de tarde. Galera comendo uma carne lá atrás. Rapaziada tudo ali. Galera da Globo, Rede Globo. Tá aqui na área também, ó. E aqui, as ondas. Rolando.